E aí pessoal, se tiver algum anúncio nesse vídeo, por favor, vocês assistam porque vai ajudar muito a fortalecer o nosso canal, ok? Obrigado! Então é isso pessoal, acabamos de chegar aqui no Alecrim, estacionamos aí o carro, vamos aqui na ótica, bairro do Alecrim, então não perca, não perca esse vídeo, assista esse vídeo, estamos aqui no bairro do Alecrim, certo? Aqui tem muita coisa aqui no bairro do Alecrim, eu sei que está rolando um somzinho ali, vamos sair aqui desse som, então estou voltando aqui para dentro do estacionamento, então aqui no bairro do Alecrim, fica aí e assiste com a gente esse vídeo. Hoje, estamos aqui no bairro do Alecrim, estamos aqui ao lado do cemitério, ao lado do cemitério do Alecrim, olha só, ao lado do cemitério, cabe aquela musiquinha, ao lado do cemitério do Alecrim, aqui é o Instituto Padre Miguelinho, Instituto Padre Miguelinho, Instituto Padre Miguelinho, Instituto Padre Miguelinho, fica aqui, dobrando à direita, base ali em Parreiras, o bairro do Alecrim, pessoal, se você quiser contribuir com o canal, ajudar, tem um Pix aí, para que vai servir esse dinheiro? Vai servir para a gente poder rodar em outros lugares, que a gente possa também botar gasolina, e em outros lugares aqui na cidade do Natal, aqui ao redor, aqui nessas cidades aqui ao lado também, tudo isso, então se você quiser ajudar o canal, e puder ajudar o canal, R$2,00, R$3,00, R$1,00, seja o que for, eu agradeço, porque a gente reverte isso para gasolina, e poder andar mais e mostrar outras coisas, aqui da cidade do Natal beleza, se puder agradeço, se não puder não tem problema, continua assistindo os vídeos, e deixando o like para a gente, bairro do Alecrim, a gente vai aqui numa ótica, parar aqui no estacionamento, e vamos mostrar mais no Alecrim ainda, tem mais coisa para mostrar aqui, do bairro do Alecrim, vamos aqui neste estacionamento, aí é o rapaz da mandala, umas mandala para se ganhar dinheiro, botou R$100,00 aí, perdeu R$100,00, hora para mandar lá, vamos aqui na ótica, certo, e, vamos continuar andando pelo Alecrim aqui, fica aí, acendeu essa luzinha agora, vou ter que passar lá no mecânico, ver o que está acontecendo, para ele botar a maquininha, para fazer a leitura, aqui é reserva, daqui a pouco tem que parar para abastecer, e essa luzinha, estava essa aqui, e essa outra, essa outra já apagou, tem que passar no cara lá, para ele poder, botar aquela maquininha, que faz a leitura, já diz o que está acontecendo, e antes de continuar o vídeo, eu quero saber, você já se inscreveu no nosso canal? se não se inscreveu, aproveite, se inscreva agora, é de graça, é só clicar nesse botão vermelho, de inscrever-se, aproveita também, já clica no joinha, para deixar seu like, e comenta para a gente, o que você está achando do vídeo, saindo agora aqui do, alecrim, vamos passar ainda, vamos andar muito pelo alecrim aqui, muito não né, vamos passar aqui por umas ruas, para que vocês, possam ver um pouquinho do, do alecrim, e... Vai, rodou o alecrim Deixa eu passar lá embaixo pra ver se tá John Willian Se ficou tarde Aqui, pessoal, o bairro do alecrim Tá calmo hoje, tem pouca gente aqui, tem pouco movimento Camelódromo aqui do lado esquerdo Vamos pegar aqui a Avenida 10 Geralmente aqui é entupido de pessoas Você não consegue entrar de primeira na rua Hoje eu entrei fácil Sempre tem muito movimento aqui E hoje é dia 21 É isso, o povo já acabou o dinheiro Pra quem tem pouco, né? Pra quem tem muito, já continua Gastando Esquisito, atacado Vamos pegar aqui a Avenida 3 Aqui tem muita eletrônica nesse setor Galeria, alecrim, help, notebook, socorro Assistência técnica Aqui é a parte dos somatel Essas lojas de eletrônica e música Eletromusical, digital e eletrônica É tudo nesse segmento Aqui do lado direito As casas dos cabos da varinha Eles até estão colocando umas tábuas na frente Pra o pessoal não ficar olhando pra dentro da casa deles Tirando a privacidade Os alunos do colégio Arepa Reiras Os alunos do colégio Arepa Reiras Vamos até ali, Avenida 6 Já aqui, essas casas, o pessoal cimentou mesmo Botou o muro, meteu cimento aí Bairro do Alecrim, Avenida 3 Aqui na frente tem uma rotatória Vamos passar por esta rotatória Aqui na frente tem uma rotatória Então pessoal, vamos acabar desse vídeo aqui do Alecrim Foi um vídeo curto Gostou do vídeo, deixa o like aí pra gente Se não for inscrito, se inscreva, se possível Agradeço muito Fique à vontade, deixe sua mensagem E não perca aí o próximo vídeo Não perca o próximo vídeo Avenida 6 aqui, vou entrar à direita Beleza Um abraço, tchau